O Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal estão atentos ao destino dos recursos recebidos pelos estados e pelos municípios para o enfrentamento do coronavírus. O objetivo é saber se o dinheiro está sendo investido de forma regular e nas áreas realmente necessárias. Até o início da semana, mais de 1.800 casos de coronavírus foram confirmados. Para o governo federal, Sergipe é um dos estados em calamidade pública por conta do vírus. O reconhecimento veio após uma manifestação do governo estadual por meio de um decreto. Com isso, o estado passou a contar com recursos financeiros para atuação no combate à doença. Há exemplos dos 400 milhões que devem ser liberados pelo governo federal ainda este mês. Sergipe também recebeu recursos de emendas espontâneas do Senado Federal. São mais de 57 milhões. Dinheiro que já foi liberado. Desse montante, 10 milhões devem ser destinados para o Fundo Municipal de Saúde de Aracaju. E mais de 46 milhões para o Fundo Estadual de Saúde. A forma como os recursos serão utilizados está sob o alvo do Ministério Público Federal. Inicialmente, nós fizemos um levantamento e nesse levantamento foram apurados os valores repassados para cada ente federativo. E acompanhado desses valores, nós fizemos outros levantamentos para verificar qual era o grau do risco. Então, verificamos as empresas que foram contratadas, se essas empresas estão no mercado há muito tempo, ou se são empresas que foram recentemente criadas, os sócios dessas empresas quem são. E a partir daí, nós fizemos uma planilha, verificamos os casos mais críticos. Nós pedimos já aos entes federativos, governo do estado e os municípios, onde achamos as situações mais críticas, que encaminhasse toda a documentação relativa àquela contratação, desde a dispensa, a justificativa para a dispensa, os processos de pagamento. E aí nós vamos verificar se houve irregularidade. Haverá uma comparação com contratações feitas por outros entes federativos para verificar se houve superfaturamento. Será acompanhada também a entrega desses produtos. O Ministério Público também não identificou transparência do governo na divulgação do quantitativo de leitos. No início de abril, o estado falava sobre 400 leitos disponíveis na rede pública, 77 específicos para a UTI. A divulgação fez com que os Ministérios Públicos Federal e Estadual fizessem um levantamento. O que ficou constatado à época era que nem todos os leitos prometidos estavam prontos. E que naquele período, o Sergipe só possuía 59 leitos de UTI e 33 de retaguarda para atendimento exclusivo para pacientes com Covid-19 em hospitais públicos e privados. Hoje, o estado fala sobre 32 leitos de UTI na rede pública. Desses, 69% estariam em ocupação. 87 leitos da enfermaria também estariam disponíveis, com taxa de 29% de ocupação. Mesmo com as informações, a Procuradoria da República deve continuar com a fiscalização. Lembrando, por exemplo, o caso do Hospital de Campanha, que recentemente o arquivamento foi feito pelo Ministério Público do Estado. Mas, como a Recurso Federal, a investigação continua dentro do Ministério Público Federal. Música Música Música